Um criminoso especialista em arrombar veículos foi preso na Zona Leste de Teresina. Eles usam até lanternas para enxergar o que tem no interior. É, aí ó, vendo? A quadrilha levava tudo que eles... tudo. E com ele já foi encontrada algumas armas, até armas de policiais, viu? Vamos ver a matéria do Miguelzinho Zangadinho. Vai, Zangadinho, mostra aí na tela do pancadão, na máquina de fazer audiência. Balanço geral! A equipe do 12º DP aqui na Zona Leste da capital já vinha monitorando a quadrilha, as ações dela, principalmente aqui na Zona Leste de Teresina. E são muitos carros arrombados. Nos últimos meses, pelo menos 18 foram contabilizados e sempre com a mesma prática criminosa. Eles utilizam ou dispositivo para acionar as travas dos carros ou até objetos para arrebentar os vidros. Parte da quadrilha já vem sendo monitorada, mas um deles foi preso. E os prejuízos para os proprietários têm sido grandes, que vai desde os objetos pessoais que ficam dentro dos carros até armas de policiais foram roubadas por esses elementos. O índice de arrombamento de carro aqui na Zona Leste está muito grande. Não só na Zona Leste, em toda a Teresina. Esse indivíduo, o horário que realmente mais eles praticam esse desarrombamento é o horário de meio-dia, devido ao fluxo de pessoas nos restaurantes. São os locais onde eles são mais frequentes, são os restaurantes, farmácia, super recado. E nós estamos com as equipes de investigação fazendo esse trabalho há dias para tentar prender em fragante. A gente conseguiu prender um desses elementos, é o mesmo veículo que ele vem usando há bastantes dias, conseguimos prender em fragante ele. E já identificamos o restante da quadrilha, são vários carros deles e os demais também serão representados pelas prisões preventivas. O modo operante deles, é legal? Eles usam o controle de portão, segura quando você desce do veículo, ele está dentro de outro carro, 100% fumeu o veículo dele, segura. Então, quando você desce, digamos assim, numa farmácia, em outro local mais rápido, salão, aí a rapidez dele é muito, eles agem muito rápido. Então, tira tudo que tem dentro daquele veículo e deixa o carro fechado novamente. Então, às vezes é aberto. Já à noite, eles usam a lanterna que ela clareia dentro, tudo que estiver em cima do banco, eles percebem que estiver dentro de qualquer mochila, qualquer objeto. E eles abrem ou quebram o vidro, entendeu? E levam tudo, eles não deixam nada de valor. Porque a gente pede para as pessoas terem a consciência de não deixar objetos de valor dentro de cá, principalmente o notebook, que é o que mais vem acontecendo aqui. E nós tivemos agora, esses últimos 40 dias, pelo menos cinco vítimas de policiais deixando arma dentro de cá. Nós temos policial militar, policial civil, policial federal, que deixaram dentro de cá.